Boa noite pessoal, eu fui o único que não me apresentei, eu sou doutor pela PUC, acabei meu doutorado muito recentemente, então eu estava trabalhando nisso há bem pouco tempo. Desde o primeiro software que eu vendi, então uns 9 anos, e tenho mais nessa parte de Data Science e Machine Learning, perto de uns 5 anos foi quando eu tive o primeiro contato com ele. E atualmente eu estou em tempo parcial como professor e em tempo parcial trabalhando com projeto pessoal. Bom, hoje então a gente fala sobre HMM, modelos ocultos, aqui tem uma definição rápida do que é o HMM, que basicamente ele é uma cadeia de Markov oculta e a gente tem um segundo layer, que é um layer probabilístico, estocástico, que gera saídas. Bom, então só refazendo aqui o conceito base de cadeias de Markov, que isso é base também para a ID. Então a gente tem o conceito de ser memória, ou seja, a transição atual, ela só é dependente da transição atual, transições passadas não influenciam na transição atual. E o segundo conceito é independente do tempo, ou seja, de uma transição para outra, de um estado para outro, o tempo é negligenciado, ou seja, não importa o tempo. Bom, então uma definição rápida aqui, a gente tem um conjunto de dados X. A probabilidade de ser um dado X no tempo, tal que um determinado dado foi visto antes, tal que um determinado dado veio previamente. Ou seja, qual é a probabilidade de eu ter A, sendo que eu tive B antes. Então a gente tem aqui, isso aqui seria uma matriz de probabilidades. Essa matriz de probabilidades teriam N elementos, linha e coluna. E então a gente teria qual seria a probabilidade de um elemento, de um determinado elemento, sendo que ele foi precedido por um outro elemento. Então, basicamente uma definição formológica. Para exemplificar, então a gente teria a cadeia de Markov e coluna nesses primeiros estados. Então a gente teria, essa cadeia seria oculta, e nós teríamos nossa matriz de probabilidades, e nós estaríamos descrevendo isso no nosso código. A HM, a diferença dela é que isso aqui, em vez de ser visível, fica oculto e a gente tem uma segunda, um segundo layer aqui, que nos dá as nossas saídas, os nossos observáveis, de acordo com o primeiro layer e o segundo. Nesse exemplo aqui então a gente tem dia chuvoso e dia ensolarado. Então a gente tem as nossas probabilidades de ter dias chuvosos e dias ensolarados. E nesses dias, dado uma saída, o que a gente faz, por exemplo? Então se o dia está ensolarado, sei lá, 60% de sair da rua. Caminhar, shopping, enfim. A ideia é que a segunda saída é diretamente dependente da primeira saída. a segunda saída é a primeira saída. Sobre o uso de HM's, elas não são um formalismo muito comum em computação, pelo menos não atualmente. E foi por muito tempo usado para reconhecimento de voz, principalmente de linguagem natural. Essa é a definição desses autores de Sinanogano-Sitano. Então o uso aqui de HM's, principalmente no início do século XXI, foi muito usado para reconhecimento de fala. Onde a entrada a gente tem uma típica onda de voz, de som, isso é modificado para uma espécie de série temporal. Na nossa série temporal a gente contém parâmetros e desses parâmetros a gente monta nosso modelo, cujas saídas seriam identificações de palavras, se não as possíveis palavras. Eu não sei qual o estado da arte, eu não sei quais algoritmos, quais técnicas ou modelos, está sendo usado hoje em dia para reconhecer fala, mas por ontem foi HM's e é possível se fazer HM's. Então o estudo da HM's também foi muito usado em biologia, compreensão de dados de uma maneira geral e outras áreas da inteligência artificial para reconhecimento de padrões. Então aqui eu tentei fazer uma aplicação exemplo para mostrar melhor como poderia ser usado em dados, digamos assim, de mercado ou algo mais próximo da nossa realidade. Então eu peguei aqui os dados, os dados que estavam abertos de uma empresa, a gente tem algumas coisas para não ficar muito visível. Basicamente é um log de restaurantes, então a gente tem diversos dados de clientes dos restaurantes e a gente quer saber algumas coisas acerca disso, que é criar um modelo que nos sugira qual será o gasto de clientes, quais produtos vão sair, dados, o nosso histórico. Então a primeira vantagem maior disso é que uma vez que a gente tem um modelo, a gente tem algo muito pequeno que pode ser usado para simular algo que a gente teria que rodar todo o conjunto de dados para poder inferir. Então a gente não precisa estar lendo os dados para pegar padrões, então a gente pode usar um modelo para isso, tipo uso de simulação. Então os dados tem essa bagunça total aqui, não dá para entender muita coisa. Tem lá em torno de 120 mil caracteres e a primeira coisa a se fazer, então a ideia seria estimar, fazer uma projeção das vendas para os próximos dias. Então aqui para efeitos de simplificação inicialmente a gente pega valores, valores totais. Isso aqui tudo é com código WER, a aplicação foi gerada diretamente da formulação, então os modelos que vão aparecer aqui são diretos do WER. Isso aqui é basicamente um código WER. Isso aqui é basicamente um código WER para ter todos os dados. Então basicamente aqui o que a gente está fazendo é extrair daquela bagunça, criando um dataset limpo. Um novo conceito do professor WER, o TITEN DATASESS. Então feito isso, eu não coloquei detalhes aqui porque eu acho que isso não veio ao teu, mas uma vez limpo, foi salvo lá no CSV. Aonde então a gente tem as seguintes questões ali. Por exemplo, pode-se ter uma ligação entre os gastos, o que costuma vir, próximos de grandes compras. Se tem alguma correlação entre gastos, imagina, de 100 dólares ou algum produto específico. Em termos de visualização então, é assim que se comportam os dados. Onde a gente tem o eixo X aqui, as gravações são aproximadamente 20 dias de clientes do estande. E no eixo Y a gente tem valores gastos em dólares. Então de cara a gente pode ver que um modelo simples, linear, foi bem estável, tem uma mudança brusca. A gente pode ver um dos outliers. Por exemplo, alguém gastou 600 dólares aqui em um jantar. e o desafio então é tentar ler esses dados e criar um modelo pequeno no qual a gente possa simular e ter uma certa curácia na predição dos dados que lhe lhe. Bom, o primeiro problema quando se fala em modelos de Markov é o problema da explosão dos espaços estados. E aqui a gente faz uma ligação para o nosso tema de hoje, que é explorando a dimensionalidade. Então se, imagine que a gente se crie um modelo baseado nos valores. E se para cada valor eu criar um estado da minha cadeia de Markov, eu vou ter uma cadeia de espaço. ou seja, eu vou ter muitos estados cuja saída não vai para estado nenhum ou que não chegue a estado nenhum. Imagine que um cliente gastou 27 dólares e 3 centavos numa refeição. Isso vai ser o estado da Markov e ao mesmo tempo outro cliente gastou 27 dólares e 10 centavos. é um valor muito próximo, ninguém tem interesse nessa pequena diferença. Então esse tipo de coisa a gente agrega em um estado só e a gente evita também a espacidade. Então aqui o exemplo, 22 dólares e 35 centavos, não deveria ser um estado diferente de 22 dólares e 37 centavos. Então praticamente não tem interesse nesse nível direito da maioridade. Então aqui uma técnica bem simples da literatura, que basicamente a gente tem aqui os dados em rosa. e a gente tem uma agregação em preto, que são médias por grupos de dados. Isso ali dá um nível bem alto, em questão de estar ocupando muitos valores em um grupo único. Então, nas prefeitos de exemplos, basicamente a gente pega um set de valores, calcula a média desses valores e cria um grupo. As linhas verdes seriam, então, os grupamentos que a gente faria para n variáveis. Então a gente teria um conjunto de n variáveis aqui. Essa técnica é conhecida como Psywise Every Day Approximation. A técnica é preto. O interessante dessa técnica é que ela pode ser acoplada com outras técnicas. por exemplo, esse aqui é um dataset, ele foi gerado nessas classes aqui. Então uma granularidade um pouquinho mais próxima do que se usa ainda. Mais granularidade. Então a gente tem dados flutuando no tempo e a gente tem grupos de, e a gente tem classes aqui nesses dados. Esse aqui é uma combinação do PA com uma representação dos símbolos. Então aqui a gente pode manipular esses símbolos. Agora imagine que a gente tem n símbolos, e esses símbolos a gente pode manipular diretamente para estados do nosso modelo. Então a gente tem um pouco de poder de modelagem aqui. Então a abordagem aqui foi o tradicional split, ele foi 60 a 40, de 60 de 3 para a criação do modelo, e 40% para ver como a plana delas flutuando. Então só um pouco da cadeia aqui, a gente tem uma matriz de transição e probabilidades no tempo. Ou seja, a gente tem probabilidades de um estado A e um estado B, um estado A e um estado C e assim por diante. Então cada elemento, aqui definido por cada elemento fio dentro da matriz, ela é um estado B e um tempo. Então a gente representa aqui o máximo de estados do modelo. Aqui eu estou usando I para o elemento máximo na linha e J para o elemento máximo na coluna. I igual a J em termos de tamanho porque sempre é uma matriz quadrada. Então essa aqui é a saída direta do R lá, do modelo. Essa primeira saída, o 148 corresponde ao nosso número de estados. Internamente eu estou usando a matriz de 148 para 148. É algo bem tranquilo de se representar com qualquer máquina. Não precisa de grande poder computacional para apresentar isso. Então aqui a gente tem uma simulação nessa mesa para o valor total, o velho em vermelho, e o valor simulado em azul. Então aqui vocês podem ver, por exemplo, um outlier de 600 dólares e todo o fluxo do nosso restaurante, vocês podem ver o azul, que aparentemente razoavelmente segue o fluxo do padrão dos gastos. Então como medir isso? Então eu tenho ali meus 148 estados. E uma das maneiras de medir, geralmente a gente usa direto o Lightly Group. Ou seja, o quão, o pessoal da estatística deve saber mais sobre isso. Mas o Lightly Group, o quão apurada é disponível para representar os dados de entrada. Português tem uma palavra bem estranha, é vermelho nesse negócio. Enfim, uma das maneiras de ter um problema de medir os álcools direto para esses modelos, é que a gente não penaliza o número de estados. A gente pode ter um modelo, seria um overfitting, mas um modelo ao mesmo tempo perfeito, por um caso, talvez um caso determinístico, que seria a gente criar todos os estados possíveis, de todos para todos. Só que o problema é que o nosso número de estados explode. Então, usando aqui redução da diminucionalidade, a gente consegue ter um modelo menor, um Lightly Group não tão longe do ideal. Então, uma das maneiras de penalizar o número de estados é o Akaiki Information Priteal, que é basicamente essa fórmula aqui que pega o nosso Lightly Group, duas vezes o órgão do Lightly Group, vezes duas, aliás, duas vezes o número de estados menos duas vezes o órgão do Lightly Group. O que isso aqui na prática faz é, quanto mais estados eu tenho, pior vai ser na nota. Então, ele tem que criar um certo balanço entre o quão bom o modelo em questão de acuraça e o quão bom o modelo em questão de custo de memória. Então, tem outro modelo também que vem usado na literatura, que é o BIC, que basicamente ele dá um pouquinho mais de penalidade para o modelo. Qual o melhor? Depende do caso, pessoas usam um, pessoas usam outro. Eu aqui estou usando o Akaiki, então, após uma série de modelos rodando, eu fiz um teste para ver qual era o melhor, qual era o melhor valor. Eu cheguei nesse valor aqui. Então, o que esse código aqui está fazendo é basicamente o seguinte, pegou a soma do valor total e dividiu pela soma daqueles projetados. Então, dos nossos 60%, eles batem mais ou menos no 1.000, no registro número 1.000. Então, até o registro do número 1.000 foi treino, do 1.000 ao último registro, 1.635 foi teste. Quanto ao modelo de teste e quanto ao valor total dos registros, a gente pode ver aqui um percentual de um com o outro. Nesse caso, foi 95% o estimado em relação ao valor real. Ou seja, o valor que o modelo produz de novo é 95% do modelo, aliás, dos dados reais. Claro, aqui eu não estou analisando, isso é super alto, mas aqui eu não estou analisando a curaça do tempo. Ou seja, eu posso estar deslocado no adiante. Eu posso estar com os valores certos no tempo errado. Isso não seria uma projeção boa. Mas, enfim, aqui é uma maneira de medir. A gente teria outras técnicas para... Eu, pessoalmente, gosto de mexer com séries temporais. Então, a gente poderia usar medidas de séries temporais para ver o quão deslocados os valores estão. Então, seria uma segunda maneira de verificar se o nosso modelo está realmente curado. Então, aqui em questão do valor estatal, a gente teria que usar uma segunda camada para ver a questão de transição de status. Então, aqui, na verdade, a gente só usou a parte oculta, né? A gente fez algo direto, então só foi uma camada. Com o advento de uma segunda camada, a gente poderia fazer coisas como probabilidades de acordo com a saída probabilística da primeira camada. E eu já vou dar um exemplo, mas... Por exemplo, aqui... Saída de vinhos, qual seria a probabilidade de clientes que gastam muito no meu restaurante terem bons vinhos, beberem bons vinhos? Imaginem que isso tenha uma relação. Quem gasta muito acaba comprando um vinho cada. Então, a gente poderia fazer essa ligação. Da primeira camada, a probabilidade é real. E a segunda, a probabilidade é real em consideração primeiro. Não apenas os dados em cima, sabe? Primeira camada. Então, você deve estar se perguntando onde é que está o Machine Learning até agora. Até agora, a gente só fez uma ordenagem, né? Não tem nada de Machine Learning. Então, a parte aqui, o Machine Learning está entrando agora. Um algoritmo de Paul Welsh, que são duas pessoas. O Leonard Paul e o Lloyd Welsh. Então, eles juntaram sobre nomes e criaram o seu algoritmo. Então, o que esse algoritmo faz, na verdade, ele é uma especialização do EM, que é Expectation Maximization. Ele é um algoritmo especializado para VMs, mas ele é muito parecido com EM. É um comportamento parecido. Ou seja, a gente, primeiro, faz a expectativa dos valores e depois a gente maximiza esses valores com relação aos dados juntados. Essa figura, eu terei sintetizar o que acontece de uma maneira bem genérica. Então, a gente tem aqui, três parâmetros que o HMM recebe. A gente tem o EM, o núcleo EM, e ele vai gerando novos parâmetros a cada interação. Então, ele faz interações até que o nosso linear, que tem que ser citado no EM, seja satisfeito. Ou seja, até que ele consiga seu estado estacionário. E, com isso, como é que ele vai subindo? Imagina que isso aqui é uma barra de local e ele vai subindo. Como mais próximo ele fica, ele começou a estacionar aquela barra, interrompe. A gente salva nossos parâmetros. Então, a gente tem o nosso HMM com o local máximo de acordo com os dados que a gente quer simular. Então, de praxe, a gente tem lá esse primeiro parâmetro gama, seria uma matriz de probabilidades. É essa. Duas matrizes de probabilidades e um vetor de probabilidades. de praxe, se randoviza esses valores porque a primeira interação do EM, ele tende a colocar esses valores muito próximos do desejado, nosso local máximo. Então, de praxe, coloca esses valores aleatoriamente, eles entram lá no EM, e a gente já tem valores melhores. Então, de novas possibilidades, com isso a gente pode combinar coisas e responder outras questões aqui. Então, em relação ao primeiro exemplo, que eu coloquei uma possível modelagem, seria o nosso custo menor que 100 dólares. Se for, eu tenho probabilidades baixas para o vinho A, um pouquinho mais alto para o vinho B e um pouquinho mais alto para o vinho C. Se esse custo for mais alto, então eu tenho uma probabilidade mais alta para o vinho A, um nozinho para o vinho B e bem baixo para o vinho C. De novo, a gente não faria isso não. Uma vez feitas as cadeias, a gente usa o Bob Welch para pegar e criar esse modelo, que é um produto no nosso caso de entrada. Então, uma vez que a gente tem nossas bases prontas para esse algoritmo, é straightboard para pegar os parâmetros do modelo. Bom, então, a grande diferença é que a gente teria uma outra matriz. A gente teria uma matriz de probabilidade de transição, referente à cadeia de Markov, que agora está oculta. E a gente teria uma matriz de probabilidade de emissão, que ela vai medir os nossos valores que a gente vai perceber. Então, a gente teria uma matriz de probabilidade de ter um vinho A, probabilidade de ter um vinho B e um vinho C. De acordo com os gastos do nosso jeito. Então, a gente teria agora duas dimensões completamente diferentes. Uma primeira dimensão, considerando a nossa variável valor, e uma segunda dimensão, considerando a nossa variável graças de vinho. Aqui a gente só está usando duas, mas isso poderia ser combinado. Imagine que vocês tenham uma classe de valor e uma classe de algum outro produto. Então, isso poderia gerar estados combinatórios. A matriz ficaria muito maior, mas é possível ser vinho. Então, aqui a gente definiu N estados para a matriz oculta e N estados para a matriz de emissão. Então, a gente teria lá uma matriz oculta com N estados e uma matriz de emissão com N estados. A redução de dimensionalidade voltou aqui. Essa saída também foi gerada direto no outro modelo. Só que algo significado para ficar mais visível para nós. Então, a gente tem essa série de dados do tempo, valores, e a gente tem pontos. Esses pontos representam uma classe de acordo com a nossa base. Na prática, esses pontos virariam os parâmetros na nossa web. Então, aqui tem uma matriz. Essa matriz foi gerada direto daqui. Essa matriz é a matriz da nossa marca oculta. E aqui vocês podem ver que só tem sete estados porque a nossa granularidade aqui é sete. Então, a gente só tem sete classes. Então, na prática, cada classe virou um estado. Quando a gente tinha matriz lá atrás de 148, a gente tinha 148 estados com discretizações. Então, aqui é bem direto. Quanto mais estados, tende a ser mais apurado e tende a gerar espacidade aqui. Então, tem prós e contras aí. E ao mesmo tempo que gera espacidade, a gente pode pegar um modelo que não é resolvido. Então, tem sempre um jogo de prós e contras. Então, nesse nosso exemplo, a gente não tem uma matriz esparsa. Ela pode ser completamente resolvida e apenas testada. A gente tinha um outro parâmetro lá do papel. Acho que o lambda também foi gerado diretamente nesse matamento. No caso do lambda aqui, ele foi gerado diretamente dos valores das quais nossas classes foram feitas. Por exemplo, aqui no azulzinho embaixo, ele está alto em torno de 5. Então, a gente pega esse valor dos azuis e joga lá para o lambda. Com isso, a gente tem um dos parâmetros da GML diretamente jogado no modelo. Através da probabilidade de um estado para o outro, a gente gera o lambda. Então, a gente já tem duas matrizes. E aqui eu vou voltar um pouquinho nessa figura, que é para ter uma noção do que as coisas estão acontecendo. Então, nesse aqui, no lambda, a gente vai pegar os V2. Os V2 foram coletados diretamente dos nossos parâmetros da descritização. E no gamma, ele foi diretamente da probabilidade de transição de estados. Então, esses dois a gente consegue pegar de segundo. Esse terceiro aqui, de praxe, também pode ser feito ou aleatoriamente ou, o que é muito comum, é pegar o estado estacionário da nossa cadeia de maconha. Ou seja, fica iterando a probabilidade de matriz na matriz. Na literatura, conhecido por um algoritmo de como prova, basicamente a gente vai iterando até que ele chegue no estado estacionário. Ou seja, ele muda muito pouco de um tempo para o outro. Ele estaciona. Então, esse é um possível outro parâmetro. Então, a gente tem os três parâmetros. Ele alimenta o nosso modelo. E aqui, o baum gélgico começa a trabalhar. Medidas que a gente tem aqui. Então, a gente tem o nosso nômeda. Esse aqui é o nômeda inicial. E esse aqui é o nômeda melhorado. Vocês podem ver que aqui ele continua o mesmo. E a gente tem aqui um bait depois. Aqui eu invento o item zero pick, que é o segundo. Faz um loop. Gera vários modelos. Vê qual é o melhor pick. Pegue esse modelo. O modelo do melhor pick. E número de iterações para gerar esse modelo, 57. Então, aqui está uma coisa interessante. A gente fez 57 iterações para gerar esse modelo. Então, tem um certo trade-off que... Com o curado a gente quer ter um modelo. E quanto de desempenho de processamento a gente quer gastar. Porque esses 57 iterações pode ser um pouco custoso. Então, finalizando aqui com algumas considerações. A gente pode ter um modelo pro-ovelístico. Que ajuda na automática de decisão. Que ele pode apresentar uma grande quantidade de dados. E a gente pode fazer várias simulações. Você tem que estar lendo os dados de novo e de novo. Esse modelo pode ser atualizado através da parte de machine learning. Que fica com um algoritmo de logout. Isso pode ser atualizado em tempo real. Pessoas usam isso como em data streams. Ele é um... Talvez não seja a legal opção. Porque ele pode ser um documento para isso. Mas ele pode ser um portal em data streams. Então, a gente tem uma segunda coisa interessante. Que esses modelos podem basicamente ser feitos. Com qualquer dados que venham de séries temporais. E se vocês analisarem séries temporais. Tem muita gente fazendo séries temporais. Com dados que não são necessariamente temporais. Uma vez que você tem um índice no eixo X lá. Que a gente possa organizar coisas por tempo. Imaginem que vocês estão fazendo... Sei lá... A medida de movimento. E vocês tiram distâncias de movimento. Do centro ou até o meio do raio. Do objeto. Às vezes. E aí cada raio obedece uma certa ordem. E a gente pega esses valores. E vai jogando no eixo Y. Para obedecer numa ordem. Então a gente acaba tendo uma certa temporal de algo. E uma temporal. Então isso é impossível de se usar. Em coisas que não são temporais necessariamente. Bom, então, a nossa singularidade é aumentada pelo João Gelsch, e o modelo final pode ser constantemente refinado através de execuções dos nossos dados. Deixei o contato aqui, basicamente é o único site onde tem muitas informações e quem quiser mandar um vídeo. Muito obrigado e fico abertando as perguntas.